Música Palavra de vida eterna, do Evangelho de São Mateus capítulo 1, versículos 18 a 24 A origem de Jesus Cristo foi assim Maria sua mãe estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo José, seu marido era justo e não querendo denunciá-la resolveu abandonar Maria em segredo Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus está conosco Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa Caríssimo irmão, caríssima irmã Celebramos hoje o quarto domingo do Advento Está para terminar uma belíssima caminhada que fizemos desde o início do Advento Pensamos na vinda de Jesus no fim dos tempos Nós o reconhecemos presente no meio de nós Quando ele vem através da sua palavra, dos sacramentos, do seu amor conosco Ele sempre vem e está conosco Então nós agradecemos a Deus por isso E queremos viver com intensidade este domingo No qual já encontramos uma das narrativas Uma das duas, porque a outra é do Evangelho de São Lucas A narrativa feita pelo Evangelho de São Mateus E que coloca em relevo, de uma forma muito especial A figura de São José Um homem justo, que não queria denunciar a sua noiva E se ele fugisse, ficaria a responsabilidade sobre si Se ele permanecesse, de certa forma desonraria a sua noiva Maria Os dois assumiram juntos e nenhuma coisa nem outra Os dois foram honrados porque participam de uma obra maravilhosa de Deus Sem ter a conhecido sexualmente Maria fica grávida pela ação do Espírito Santo E aqui José foi o homem capaz de dar o seu passo Na fé José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria Porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo É claro que aqui não é segundo a ordem da natureza Porque Jesus Cristo foi gerado Sem o relacionamento comum com o qual nós todos fomos gerados É pela ação do Espírito Santo Nós hoje queremos agradecer a Deus porque Ele intervém na história Ele mexe na vida das pessoas para fazê-la melhor Deus nunca piora a vida de quem quer que seja Muito menos da humanidade E Ele vem com toda a força do seu amor E aí a figura de José, aquele que entende a vontade de Deus É capaz de acolhê-la, de colocá-la em prática E levar a vida para frente sempre Todas as vezes que José toma uma decisão É porque ele identificou a vontade de Deus em sua vida Que nós também aprendamos a fazer o mesmo É a palavra de vida eterna É a palavra de vida eterna